Vem, 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 vem Vem aí, muitas aventuras Olha essa paisagem, a cor desse mar Um paraíso, em todos os sentidos Minha Nossa Senhora da Musculação Parecia um sonho Mas daí tudo mudou Testemunhei um crime horrível Junto com duas meninas que eu mal conhecia E para sobreviver, nós três tivemos que fugir juntas Corre, corre muito Mas isso não vai ficar assim não A gente quer a nossa vida de volta Eu só vou sossegar quando encontrarem os corpos dessas infelizes Vem aí, a nova novela da Sete Dia 27 estreia Salve-se quem puder